Música Bom dia, bom dia! Eu sou a Ju. Eu sou o Marquinhos. E hoje nós estamos aqui em Carrancas para conhecer o Parque Municipal Cachoeira da Fumaça. Fica ligadinho, acompanha tudo com a gente. Música A gente mal desceu a trilhazinha ali da entrada do parque e a gente já encontra a cachoeira aqui de fundo muito pertinho. Mas essa cachoeira ela não é própria para banho porque a água dela não é limpa e também pelo alto índice de afogamentos que tem aqui. Então ela não pode tomar banho, é só para apreciar mesmo a beleza dela. Música 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 Gente, acabamos de chegar aqui agora no Complexo Vargem Grande. pagamos R$10,00 a entrada por pessoa e nós estamos indo conhecer a cachoeira da Esmeralda, que falam que quando o sol está batendo, aquele sol forte assim de meio dia, a água fica assim verdinha, verdinha, verdinha. Agora não está o sol, até estava aparecendo um solzinho agora, mas ele já escondeu de novo nas nuvens, mas vamos ver até a gente chegar lá e ficar lá um pouquinho se o sol aparece de novo. Mas falam que a água é a coisa mais linda e agora são 11, 11 e um pouquinho. Então a gente está num horário bom. Se o sol colaborar, acho que a imagem vai ficar top. Música Música A sticky summer's day in Shepardstown, an eagle in a thermal is a circle and now I could tie her on a bike rolling down Columbus Street. Música Música Tamo aí, vamos continuar seguindo a placa, que eu acho que a gente já está quase chegando. Marquinhos está fazendo foto. Música Música Que legal essa entrada. Muito massa. Logo quando a gente chega, olha, à direita tem o Poço Louva-A-Deus. A água já é bem verdinha. Agora nós vamos virar lá para a esquerda para ir na da Esmeralda. Estamos quase chegando. Mas eu queria mostrar para vocês, olha como que é lindo e diferente aqui, é vários tipos de vegetação, vários tipos de mato, é cipó, é água. Gente, é uma coisa, gente, é uma coisa, gente, é uma coisa assim, gente, é uma coisa assim, é uma coisa surreal, nunca vi um lugar tão lindo assim, igual a esses lugares de carrancas que a gente está conhecendo. A gente é lindo demais. Nossa, agora sim estamos chegando aqui na Cachoeira da Esmeralda Olha que lindo Parece um quadro aqui de tão perfeito Vou chegar lá mais de pertinho Só corrigindo, gente Eu não tenho certeza agora se o nome é certo É Poço da Esmeralda ou Cachoeira da Esmeralda Eu já ouvi falar dos dois jeitos Então não sei, acho que eu falei Cachoeira Mas eu não sei se é Poço Mas estava lá, linda O sol não estava tão forte Então acho que ela não estava com aquela coloração tão verdinha Mas muito bonita do mesmo jeito Amei conhecer Gente, Carrancas é tão top de bonito Mas tão top, tão top esse lugar Que oito novelas da Globo foram gravadas aqui Eu fiquei sabendo Inclusive a novela Império que está reprisando agora na Globo Boa parte da novela foi gravada aqui em Carrancas Mais especificamente aqui nesse local Isso, nesse complexo da Vargem Grande E tem uma pousada que tem várias imagens de cada novela que foi filmada A gente vai tentar dar um pulinho lá depois para mostrar É, uma pousada com cafeteria, né Falou em café, eu estou dentro A pousada é caminho das águas Isso, nós vamos tentar passar lá para ver E tomar um café Para ver os quadros dessas novelas Mas um máximo, tá Bem que esse lugar é lindo mesmo e merece É, uma pousada é uma pousada Logo quando a gente entra aqui no parque, você virando à esquerda, ele tem o Poço Bentivi, é muito pertinho. E olha que legal esse trajeto até o poço, todo em pedra. É muito legal, muito pertinho, vale a visita antes de ir para a Cachoeira da Esmeralda. A gente até foi na Esmeralda primeiro, mas vale a pena dar uma passada aqui antes. E aqui assim, bem vazio, diferente da Esmeralda. A imagem daqui é muito diferente de tudo que eu já vi, gente, é muita pedra. Parece que é uma coisa assim, esculpida, não parece nem que é da natureza mesmo. E tem um cânion pequeno, mas ele é um paredão assim, de cânion, em volta do laguinho que vai passando até chegar no Poço Bentivi. E aí chegando aqui, a gente vê o Poço Bentivi. Nossa, e ele é muito bonito, com a água muito clarinha. Lindo! E ao contrário lá da Esmeralda, que é muito famosa e todo mundo quer ver, lá está cheio e aqui super vazio. Eu acho que eu vou até entrar aqui um pouquinho. Porque agora o sol abriu, está bem quente. Acho que eu vou dar uma entrada nessa água rapidinho. Tá, finalmente eu sou o sucesso. Então pessoal, a gente vai encerrando o vídeo de hoje por aqui. Esperamos demais que vocês tenham gostado. A gente vai continuar aqui em Carrancas, porque tem muita cachoeira para conhecer ainda. Então fica ligadinho, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para as próximas notificações. Até a nossa próxima aventura. Um beijo! E aí E aí Tchau, tchau.